o servidor você mata a galera e você tem recompensa por isso como salve galera sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje eu tô aqui no ndb o anime plus servidor lançado recentemente mais um ndb oi pra gente né que é que a vocação feitã aparentemente é o feitando hunter versus hunter né tá com essa roupinha aqui que é o terno que ele daquela cena que tava aquela galera naquele palco lá eles enfim acho que era um palco não lembro mas ele faz tempo que eu atendi que eu assisti e ele meteu pipoco lá com outro membro da 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 aranha né mano tá fugindo os nomes da cabeça porque faz tempo que eu assisti mas vamos ao que interessa que é o servidor aqui né já vou pedindo pra vocês deixarem o like se inscrever no canal que eu tô sempre trazendo sugestões e vídeos relacionados a tibias variados assim tibia de naruto tibia de anime tibia de tudo que tiver tibia no meio já era não se esqueçam também galera aqui no primeiro link da descrição vai ter o nosso novo canal para quem quiser dar uma conferida não custa nada vai estar no primeiro link fechou então bora lá já tô aqui no início né aparentemente aqui é o se a gente fosse falar de dbo aqui é o yama né e vamos dar uma conferida está bem diferente dos outros é o que tá sendo bem legal ultimamente nos dbo db o db o também nt o tá lançando pouco mas n db o e db o é que a galera tá realmente inovando fazendo umas coisinhas diferente mudando o visual para sair da mesmice né e isso é muito importante uma kit inicial aqui a gente recebe uma touca ninja vamos lá colocar esse kit inicial completo aqui tem isso aqui não sei se isso aqui é um shield bom isso aqui eu não sei o que é não é provavelmente para colocar aqui eu vou botar todos esses itens que são diferentes aqui opa deixa esse aqui tira esse bota esse ela não consigo botar tudo bem picareta amane só picareta como é que eu vou aqui para picareta né enfim colocar esse aqui colocar o que é isso aqui é um chile é um chile sim certo estamos equipados com o nosso kit ninja então bora dar um raio aqui opa olha eu gosto quando a galera coloca para os itens iniciais dar um pouquinho de de speed uma coisa que já chamou minha atenção aqui logo de cara é o não mercado eu li eu juro a vocês que eu li mineração mas é mercado livre mercado livre olha só mercado negro aqui beleza depois eu vejo isso aqui vamos logo para para o que interessa né que é olhar o xp olhar tudo mais saída deve ser para lá de cá então para cá é isso é isso mesmo vamos lá certo vamos descer novamente aqui para dar umas voltinhas para ver como é que está as coisas beleza tem um titã aqui dando porrada para baixo que vocação é essa aqui indra tem a sarada tem o feitã né que é que a gente tá aqui beleza 10 para cá vem para cá tem um bueirozão aqui tals um que que tem aqui domínio geralmente quem ganhou a ggn né evento bag itens tudo mais vamos ver o que tem aqui na na área de itens aqui deve ser os itens vip né beleza tudo bem agora bora ver como é que está o xp não sei nada do servidor realmente a primeira impressão aqui ea gente vai ver junto como é que está ferumbras red shop red shop vamos pra cá ó cruel cruel o que regi se os reis acho que é um pokémon é cara provavelmente é um pokémon vamos ver como é que vê as magias vão ver se é técnicas técnicas é técnicas você consegue ver as magias vamos lá primeira magia para o nível 100 plus explosion aí tem essas outras aqui iniciais ainda não tem um como soltar nada porque é o level que eu tô né vou tomar eu vou tomar para esses bichos aqui eu acho que eu só não morri ainda porque esse set protege bem tem a sensozinha infinita aqui galera logo de o cara o xp você já vê que é alto zinho não sei como é que vai ser a questão do do se tem reborn se não tem tá ligado vai descobrir durante a a jogabilidade aqui velocidade é para correr beleza botar já aqui velocidade velocidade é tudo mudado galera eu gosto quando a galera realmente tem faz tipo eu acho que mudar o nome das magias pelo menos faz toda a diferença né porque tem uns cara que cria os servidores aí eles fazem por exemplo na base de um NTO ou na base de um DBO cara muda pelo menos o nome das magias que fica mais bonito para o seu servidor eu acho isso né no caso do carinha aqui ele mudou tudo já tem um ponto opa 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 dropou que cenoura foi isso eu li cenoura cara é bom já é o cenoura mesmo cara o cenoura faz vamos ver se tem autolute no servidor exclamação autolute tem autolute sim autolute a dd e você coloca o que você quer cara vamos lá colocar autolute gold né logo de cara a dd gold beleza não existe acho que não precisa colocar o a dd parâmetro inválido que que é isso mano autolute list autolute a dd adicionar aqui acho que não é gol de nome né ou é gol de bar gol de bar é agora vai e tem adicionado tem que colocar gol de bar galera eu que tava lá usando aqui vamos evoluir aqui né transformar já tô level 200 o xp é fácil como vocês estão vendo xpezinho de boa tranquilaço para o par aqui os cara tão pano insana aqui provavelmente dá para ficar nessa cave até um certo level eu vou tacar fora esses itens aqui cara já que temos um melhorzinho né inicial jogar isso aqui fora também não tem para que manter taca fora taca tudo fora deixa só a senso que vai ser útil né oxe ele não catou os gold não acatou vamos transformar transformar primeira transformação dele não mudou nada só deu um efeito zinho ali aqui tá com a hora zinha opa agora já tá diferente ganhou um facão aqui ó aí já tá mais a curtir ganhou a hora zinha azul ao redor de novo aqui detalhes simples não sei se tem uma próxima transformação provavelmente deve ter do level 298 a galera então a gente já tira que o servidor tem um xp o que fácil aqui tem um itachi não sei o pra que serve tudo bem vamos embora descer o sarrafo nesses bichinho aqui vamos procurar mais acabou de ser morto não sei que lá que deve ter esse cara aqui cara vamos ver zoro zoro 430 bom galera vou voltar ali para o início voltar para o início para ver mais algumas coisas do servidor né porque deve ter muito mais para se dar uma conferida eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma pausa e eu retorno já com um pouco mais de level e dando mais um pouco de informações para vocês fora sim bora vou dar mais uma explorada aqui no servidor bom galera retornando aqui bora ver né as coisas que eu tava dando um confere aqui tem uma área chamada submundo que é exatamente essa área aqui que é onde fica as quests do game galera tem várias quest bastante mesmo tava dando um rolê aqui eu vi coisa pra caramba tem bastante quest divertida para fazer cara porque tipo a galera gosta muito fazer quest né às vezes a galera entra em grupo eu acho que uma das coisas que mais tem graça de fazer nos servidores é exatamente as quest né óbvio e vamos lá principalmente quando é um servidor assim de ndbo que tem quest de todo jeito e pelo que eu entendi aqui realmente tem quest de cada aninho por exemplo aqui tem a do lufio mostrar o set do lufio tá vendo eu até entrei aqui cara e me lasquei porque as é uma quest para level 100 mas eu tava sem misto que defesa eu vou até ver se tem misto que defesa cara tem sim bora tentar passar vamos sim bora lá bora da chá use meu amigo não pense em usar olha rita demais rita demais deixa quieto mas o submundo fica aqui galera uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês também do servidor é isso daqui ó no servidor você mata a galera e você tem recompensa por isso como assim aqui na uranai você dá raio pra ela e ela vai dizer eu coleciono os cérebros dos seus inimigos em troca de alguns posso lhe oferecer alguns itens você fala trade pra ela e ela vai oferecer é alguns itens que você pode trocar pelos cérebros que no caso se bem matando a galera né aqui ó ao da use você pode vir ao ao da use poderá vir calma uma quantia aleatória de super ritual com isso aqui tem um pergaminho a pergaminho de 100 elo points o jogo tem sistema de elo então chave de ouro que dá caixa extreme hardhead para abrir use a chave tem bastante coisa cara no servidor tem coisa para caramba tem 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 recompensa por você fazer teste que também você no caso faz as testes consegue a moeda de testes e troca nesse outro npc aqui ó ó ó ó tem os itens que você pode trocar tem tem item item de upgrade é outro de upgrade tem evento com em bolsa da curama tem tudo bom servidor vai estar na descrição do vídeo se vocês curtirem esse vídeo não se esqueçam de avaliar se quiserem ver alguma coisa aqui do servidor alguma coisa do tipo deixem na descrição que eu vou fazer pra vocês beleza vamos aqui passar vergonha nessa coisa de novo bora 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 ave maria não deu nem tempo mas é isso galera não se esqueçam de avaliar deixem na descrição qualquer sugestão e todos os links vão estar aí abaixo meu canal site do jogo e não se esqueçam deixem o like